Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí galerinha, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de jogos que foram hateados injustamente. Pois é, jogos aí que são bons ou pelo menos são incompreendidos talvez por algumas pessoas e sofreram certamente ali um hate meio que desnecessauro, sabe? Aquele hate ali que a galera, aquele hate mais de fã em muitos casos, né? Por causa de alguma mudança ou algo do tipo e que tecnicamente ele não merecia ser odiado dessa forma porque o jogo era em partes até interessantemente bom. Então vamos falar desses jogos aí que sofreram esses hates absurdos aí nos vídeo-juegos. Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aí para ajudar nós, não esquece aquele likezão. E me sigam lá no Instagram, que de vez em quando eu vou soltar lá nos stories ali algumas keys de jogos. Então fiquem atentos lá, vai que você consegue alguma coisa, vê minha cara feia também. Então me segue lá e vambora para o vídeo aí dos jogos odiados injustamente. E deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, se você odeia esses jogos também. Vamos começar com um jogo aqui que ele é semi-desconhecido, mas eu gosto de denominar ele como o RPG mais incompreendido da história, que é o Kingdoms of Amalur Reconning. Esse jogo aí, cara, ele é bem meio que undergroundzão da vida. Hoje ele até é gostado pela galera, já atingiu meio que um status de cut, mas ele era um jogo até certamente criticado na sua época. Cara, esse jogo aí é um jogo de RPG mundo aberto, com várias coisitas para fazer, um combate muito gostoso, muito bem feito. Porém, esse jogo ele foi totalmente ofuscado. Muitos ali falaram mal dele, principalmente ali por alguns NPCs, né, personagens não serem tão marcantes, uma história não super mega cativante assim, mas que em geral é um jogo tão bom que eu joguei, eu gostei tanto, e hoje eu vejo muita gente falar que ele é de fato um jogo bom, que ele não merecia ali o hate que ele sofreu, né, por grande parte ali do público em geral. Esse jogo, pra mim, ele é o combate de um RPG de mundo aberto que o Skyrim merecia, porque ele tem um combate muito bom, muito bem feito, muito bem polido e divertido. É um jogo muito legal, cara, só que ele foi meio que injustiçado pelo fato de que ele lançou simplesmente quase ali um pouco depois do Elder Scrolls, do Skyrim. Então, ele foi ofuscadamente super mega ofuscado. E aí, né, poucos ali até ouviram falar dele, os que ouviram falar ali gostaram, outros nem tanto, porque, cara, querendo ou não, rola aquela comparação com o Skyrim. E Skyrim é um jogo maior, de fato, mas que esse aqui não era pra ficar tão desapercebido assim, e ser ali, né, desmerecido pela galera por causa disso. Então, é um jogo excelente, é um jogo mais legal, divertido, e eu recomendo a todos jogar, cara. É um jogo que não é tão datado, o combate é bom, embora ele seja meio antiguinho, né? É uma recomendação aqui do Titio Hades. Bem, os jogos do Batman são muito bem aclamados, mas, pelo menos entre a grande parte dos críticos e até dos jogadores, muitos falam que o Arkham Orange é o mais fraco, que ele não é tão bom quanto os outros e plá, plá, plipá. A principal, ali, crítica ao Arkham Orange foi a inovação dele, que, de fato, ele não muda tanto em relação aos outros games aí da franquia. Ele meio que fica ali naquela zona de conforto dele, sem adicionar muitas coisas, que, de certa forma, parece uma DLC gigante do Arkham City. Porém, cara, esse jogo, pra mim, ele é espetacular. Ele não merecia, ali, nem ser considerado um dos Batmans mais fracos, porque, simplesmente, esse jogo tem uma história e personagens absurdamente incríveis. É muito bom a história desse jogo. E, pra mim, é um dos melhores Batmans. Eu acho que é o melhor. Fica ali pau a pau com o Arkham City, cara. Porque o trabalho, ali, de contar as origens do Batman, dele, ali, aprendendo as coisas, conhecendo o Coringa, conhecendo vários vilões, cara, é uma história sensacional, que merece, aí, às vezes, dá até vontade de jogar de novo, ou, sei lá, assistir um vídeo dessa história, porque ela é, de fato, muito interessante. Então, é um jogo, aí, do Batman, que é muito bom. É um dos melhores, mas que, por muitos, não é considerado. Por muitos, é o mais fraco de todos, o que eu não entendo, sinceramente. Pensa no joguinho que foi adiado pelo seu querido final. É Mass Effect 3. Mass Effect 3, ele sofreu um bom hate, aí, simplesmente pelo fato de que o final, ele era um pouco mais genérico, né? Ele, tipo assim, Mass Effect é um jogo que, se você não jogou, que qualquer coisinha ali, a maioria das coisas que você faz de diálogos e escolhas, impacta, aí, de alguma forma, na história. Então, né, várias escolhas foram levadas do primeiro jogo pro segundo, do segundo jogo pro terceiro. Porém, no final, ele é um final realmente fraco. Ele é mais genérico, ele tem poucas variações de final, tanto que eles lançaram uma DLC depois pra melhorar, e isso, olha que loucura. Mass Effect não é um jogo que merece ser desmerecido. Essa frase ficou meio estranha. Mass Effect é um jogo que é bom pra caramba, cara. Ele não merecia ser tão odiado assim, porque o seu conjunto da obra, a história, os personagens, a gameplay, continua muito boa, continua interessante. E deu um bom desfecho pra história, com exceção do final, que ele tem uns elementos genéricos ali. Mas que é um jogo bom. Eu acho muito bom Mass Effect 3. Não é o melhor da trilogia, mas é um ótimo jogo ainda. Junto com ele, talvez, eu poderia até falar do Andromeda também, que é um jogo bom, que foi odiado justamente, simplesmente, pelo fato das expressões faciais do jogo, né? Aquilo ali virou um meme gigantérrimo, e muita gente zoou. Mas que, tirando esses probleminhas aí, de expressão facial, que foram até parcialmente corrigidos, é um jogo interessante, uma história interessante, e uma boa diversão, com uma boa montada de coisas pra você fazer, que eu também gosto bastante. Então, acho que esses dois Mass Effect aí, talvez o Andromeda, um pouco mais, seja mais injustiçado, aí, por causa dos seus pequenos erros. Metal Gear Solid 2. Esse jogo, ele foi, continuou sendo odiado, mesmo depois do lançamento, né? Porque, ele foi um jogo beitado, já falei aqui até em outros vídeos, né? Mostraram como se você jogasse com Snake, mas você jogava com Raiden, que era um personagem novo, e modificava ali tudo, né? Você não jogava, você via o Snake de outra perspectiva do jogo, né? É um jogo que foi meio que feito, que os fãs ficaram cabeça dura pra jogar, cara. Hoje, eu acho que nem tanto. Hoje, a galera realmente até gosta desse jogo. Mas, na época, cara, muita gente ficou com ranço. Cara, que palavra... Muita gente ficou ali com raiva do jogo, por causa disso. Porque você pegou um personagem que era marcante da franquia, que era o Snake, e foi lá e colocou um personagem totalmente novo, com cara de boneca. Muita gente ficou bolada na época, de fato. Mas eu acho a história de Metal Gear legal. Raiden é um puta personagem, eu acho ele muito da hora mesmo, sério. E... E o conjunto todo de Metal Gear Solid 2 é um jogo muito bom. Eu acho que ele não merecia esse hate, esse hate precipitado, em geral, dos seus fãs. Bem, eu não posso falar de injustiça se não mencionar o nosso queridíssimo Dark Souls 2, que é um jogo que muitos aí odeiam, de fato. Odeiam e outros aí criticam bastante, pelo menos, né? O jogo do Dark Souls 2 aí, por muitos, é o melhor. A maioria que jogou ele primeiro, eu acho ele o melhor. Mas que, pra mim, ele é o mais fraco da franquia. Mas não é um jogo, de fato, e de longe, um jogo ruim. Eu não acho isso de hipótese nenhuma. Ele é injustiçado porque ele tem muitas coisas que tornam ele um jogo melhor, tipo PVP, os gráficos, eu acho muito bonito os gráficos Dark Souls 2. Até hoje, mano, você pega pra jogar, às vezes é mais bonito até que o 3. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Aí, né, entretanto, muita gente aí não gostou por causa de alguns probleminhas de level design, chefes, que antes das DLCs realmente eram um pouco marcantes, mas que, em geral, um conjunto da obra é um jogo ótimo e que não merece o hate, e o ódio que ele teve e tem até hoje, né? Ele é considerado por muitos o patinho feio da franquia Souls, mas eu não acho que ele não merece esse título. E eu queria ver um Dark Souls 2 2. Merece. O engraçado é que, mesmo ainda com o lançamento das DLCs, que basicamente torna o jogo 100% melhor, ainda assim ele sofre um pequeno rage aí e hate da galera por esses motivos aí. Ele é um pouco diferente do resto da franquia, talvez. Há um tempo atrás, eu não gostava tanto. Eu comecei a ver Dark Souls 2 com outros olhos. E hoje eu reconheço que isso daí é realmente injusto. E por último aqui nós temos o Assassin's Creed 3. Esse jogo aqui é um dos que eu vejo que é meio que injustiçado, mas que eu sou aquele cara que não gosta. Eu não gosto de Assassin's Creed 3, eu já falei aqui em outros vídeos e eu não vou ser hipócrita e falar agora que eu gosto, né? É óbvio. Porém, eu reconheço que ele não é um jogo odiável. Ele não precisa ser odiável. Ele é um jogo que faz certinho as coisas da franquia, adiciona elementos e inovações ao jogo, como por exemplo os barcos, que depois viria a ser algo bem focado no Black Flag, que muitos consideram o melhor Assassin's Creed, por exemplo. Porém, pra mim, o maior erro do Assassin's Creed 3 foi a história em específico o Connor. Porque eu já comentei aqui, eu acho ele um personagem chato, entediante, boring, eu não consigo me apegar ao Connor. Embora eu sei que muita gente já comentou em vídeos meus aqui falando que é um personagem legal, que eles gostam e acham um jogo bom, eu não consigo gostar. Eu vi que muita gente também pensou igual eu, porque eu já vi na época e até hoje o Assassin's Creed 3 ser realmente bem hateado por causa dessa história e por causa do personagem principal. Então, é um jogo que eu entendo que é um jogo bom, ele tem mecânicas boas, mas que falha no personagem, mas que é injustamente odiado, na minha opinião. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, me sigam lá no Instagram e deixa aqui nos comentários se você odeia esses jogos e quais jogos aí que vocês acham que são odiados injustamente. Deixa aqui pra eu saber, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo e fui.